Agora é a hora de celebrar a alegria A felicidade de estar em família Para dançar não importa a idade Só um pouco de felicidade Leonel vai na frente semeando o amor Pegue a mão do seu amigo e corra pro salão Olhe para o lado, troque um sorriso Novos amigos para conhecer Dance agora essa canção Deixe transbordar a emoção Faça uma roda, pule num pé só A batida é conhecida, é o tum-tum do seu coração Venha para o animal Venha para o animal Olhe para o lado, troque um sorriso Convide o vizinho pra dançar Venha para o animal Comemore o amor, comemore com a família Dance agora essa canção Deixe transbordar a emoção Faça uma roda, pule num pé só A batida é conhecida, é o tum-tum do seu coração Venha para o mundo animal 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 Venha para o mundo